O que você quer fazer de Natal? Agora me diz um negócio, você gosta de andar na bicicleta com quem? Com os irmãos Com os seus irmãos? Vocês vão para o parque passear? Aí ficam pedalando, tranquilo, sem problema de carro porque está no parque Papai e mamãe acompanham e isso para vocês não ficarem sozinhos, né? Tem que ficar sempre unidos, tá bom? Toma o que? Dá um beijinho Aí, tchau